Eu quero ouvir o pagadão agora Suta bebê, é o Icaro MC, mulher, eu tô chegando E o Nelly Ferry, voando alto Cafu, Cafu, meio do Colômbia e fiquei japonêsinho E a novinha viajou no moleque do Verde Ela droppou uma bala e ficou atribulada Hoje é dia de maldade e elas gostam de dar iná A Dox original na base, solta o beat seu canal Para de bala na uma brisa A safada não para, você tem que ver E o Bacacacuça, o Bacacacuça No xeretão, no xeretão, no xeretão dessa bolsa Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Bota calzinha de lado gemendo teu vulgo lá na minha treta, vai Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Bacana, 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 bacana Bota cacacacuça, não xeretão dessa bolsa A Dox original na base, solta a brava seu canalha E aí DJ Simon, essa é Hit de Favela Já fumei um no Colômbia e fiquei japonesinho E a novinha viajou no moleque do Verde Ela droppou uma bala e ficou atribulada Hoje é dia de maldade, elas gostam de dar e dar A Dox original na base, solta o beat seu canalha Bona de bala na uma brisa A safada não para, você tem que ver E o Bacacacuça, o Bacacacuça No xeretão, no xeretão, no xeretão dessa bolsa Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Bota calzinha de lado gemendo teu vulgo lá na minha treta, vai Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Bacana, 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 minha buceta, vai Bacana, 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 minha buceta, vai Bota cacuça, bota cacuça, bota cacuça, bota cacuça Bota cacuça, não xeretão dessa bolsa Oxi original na base, solta a braba seu canalha Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o Hit do Momento